Música Passamos em dois minutos, nesse primeiro tempo vem o Bahia na velocidade, pintou o primeiro gol, a golaçaria entrou, gol! Olha o Bahia, boa bola, um lançamento, fez o cruzamento, olha o gol! Gol! Gol usado, meu amigo, a parte do Bahia, com o categoria, gol! Sai jogando, sai jogando errado o Atlético, João Vitor, o cruzamento, pra área, segundo pau, Robert, olha o Gregorio e acessa! Gol! 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 Jogadores do Botafogo Olha o Bahia, a chegada do Gregorio, a batida e o gol O Gregorio vai cruzar na área e bateu direto Só porque eu falei, o Gregorio foi lá, roubou a bola Vai sair na cara do Breno Gregorio pra finalizar, bateu pra fora Tchau Tchau Bahia troca a parte, se movimenta na paciência Termina aí o Gregorio, vai cruzar na jogada do Bahia Tentativa de chute pro gol do Gregorio Tchau 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 Tchau